E aí galera, tudo bem? Aqui o Red Shot RJ com mais um vídeo pra vocês. E neste vídeo, galera, GTA V Online, mais uma corrida irada. Em Point Runer 2000, vamos jogar Cruzadinha, cara. Essa corrida é engraçada, não é o nome, né? Cruzadinha. Vamos lá, aquela aposta padrão no Red, que o Red tá bom, hein? Red tá bom nas corridas. Vamos ver se a gente consegue ganhar. E essa corrida aqui promete, hein? Não sei. Eu acho que promete, porque, cara, as corridas acrobáticas especiais estão muito legais. Estão muito legais, né, Red? Ó, o português, né, Red? Vamos influenciar a molecada e estudar. Tem que estudar, hein, molecada? Tem que estudar, hein? Tem que estudar. Vamos lá. Três, dois, um. Lá vai o Redinho. Não! Fiz merda. Ó o Red já fazendo merda. O Red, o... O merda fazendo um Red, cara. Vamos lá, vamos correndo. Ih, vou passar, vou passar. Sai daí, meu irmão. Sai daí. Olha, essa corrida é maneira, hein? Será que eu posso ir pra lá? Não, né? Senão eu vou perder o checkpoint, né, Red? Vamos lá. Cara, nunca corri essa corrida aqui, cara. E agora? Eita, rapaz. Acho que isso não foi só eu não, hein? Geral não correr essa corrida aqui. Vamos lá. Assim que é bom. Assim que é bom. Primeira vez de todo mundo. Que aí fica bem louca essa corrida, cara. Fica bem louca. E bem irada. E bem disputada, né? Tô em quinto, hein? Tô em quinto. Eita, o carro subiu. O carro deu uma... Uma voada aí, meu irmão. E agora? Tem uma decidona. Uh! Vou ter que soltar o paraquedas. Soltei. Ih, fiz merda. Fiz merda. Olha o tempo que eu tô perdendo. Mas se não, eu ia bater ali, né? Ih, o cara bateu. Como que o cara bateu ali, mano? Pula, Red. Cara, que corrida maneira, hein? Que corrida irada. Cara, se eu tivesse tempo, eu faria uma corrida do Redinho. Mas tem que ter muito tempo. Dispõe de muito tempo e o Redinho não tem tempo, cara. Tem que cuidar, Calhéozinho. Tem que gravar pra vocês. Pesquisar conteúdo novo. Que irado, meu irmão. Que irado. Assim, as corridas que eu mais curto são a do Runer 2000 e a do Voltic. A do Aqua, apesar de eu curtir um pouquinho o Aqua, o quadriciclo, né? Eu não curto muito. Mas quem sabe os criadores fazem alguma corrida maneira pro Aqua e eu acabo curtindo. Mas as minhas preferidas são essas aqui do Runer e do Voltic. O do Voltic o pessoal explora mais, pelo menos a Rockstar, né? Explorou mais o Nitro, né? Fazendo algumas paradas com o Nitro. Mas isso aqui que é bacana, velho. Isso aqui que é bacana. Saber a hora de soltar o paraquedas. Ih, deu merda. Deu merda. Socorro, 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 socorro. E foi. Quinto lugar, hein? Será que o Redinho vai chegar em primeiro? Será? Será? Eu acredito em mim mesmo, hein? Tem que acreditar, né, Red? Quem vai acreditar em tu? Ô, louco, ó. Cara, uma corrida melhor do que a outra, mano. Serim. Serim, serim. E ainda por cima na cidade de Los Santos. Olha lá o Vinewood lá no canto. Cê é louco, meu irmão. Boa. Vamos, 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 vamos. E eu não tô conseguindo chegar no quarto lugar, hein, cara. Tô ficando preocupado, hein. Tô ficando preocupado. O cara só tá pegando distância. E a gente não chega neles. Boa. Vamos lá. Será que a gente consegue? Será que essa corrida vai ser fail, meu irmão? NC não vai ser. Eita, não consegui fazer a curva. Faz a curva, miserável. Acho que ele bateu, hein. Acho que aquele cara bateu, hein. Última volta, galera. Última volta. Última chance do Redinho se dar bem. O negócio é a gente torcer pros caras baterem ali, hein. Boa. O cara fez um salto errado ali, hein. E a gente torcer que os caras errem. A gente tem que torcer pros caras errar. Essa é a hora dos caras errar. E a gente não pode errar naquela ponte lá. Naquele viaduto, cara. Nossa, o cara parece que tá correndo mais rápido do lado direito, cara. Do que do meu lado, mano. Tô até me embolando aqui. Calma. Vamos chegar nele. Vamos chegar nele. Vamos chegar nele. Aqui é tem. Olha só. O carro sai. O carro começa a deslizar sozinho ali. É aqui, ó. Não posso soltar o paraquedas aqui. Eu tenho que ficar reto. Mano, que irado. Que irado. Será que se eu soltar o paraquedas, dar o jump naquela água lá, eu me saio melhor? Não sei. Vamos ver agora. Tentar não frear muito aqui. Só desacelerar. Eu quero chegar e pegar o vácuo dele. Vamos, vamos, vamos. Cara, tô ficando tenso, hein. Tô ficando tenso. Não soltar o paraquedas. Isso. Nice. Linda. Linda, linda. Nossa, a gente se aproximou muito dele. Se aproximou muito dele, hein. Não dá nem para pegar o vácuo. Sai para lá, irmão. Sai para lá, irmão. Vai dar merda. Vai dar merda, mano. Vai dar merda, cara. Pegar um vácuo dele. Pior que não estou conseguindo pegar o vácuo dele, mano. Aqui, ó. Nossa. Que ultrapassagem linda é essa, hein. Quarto lugar. Quarto lugar. Tá tudo juntinho lá na frente, hein. Tá tudo juntinho lá na frente, hein. É agora. Deixar para o último minuto. Tô com medo. Fiquei com medo. Fiquei com medo de deixar para o último minuto porque na outra quase não deu, ó. Se eu deixo para o último minuto. É agora. Vai redinho. Última volta. Última volta, galera. Pior que tem aquela curva que é horrível no final que eu quase bati. É, mano. Vai ser tenso aqui, hein. Vai ser tenso. Acho que não vai dar para chegar lá, não, hein. Só se rolar uma confusão lá em cima, hein. Se rolar uma confusão lá, um cara cair em cima do outro e a gente consegue. Será, mano? Quarto lugar, mano. Quarto lugar. O que que é o Wilson? Os caras pegaram uma distância enorme, né, velho? Os caras pegaram... Ó, distância fácil, mano. Será que os caras estão com o carro personalizado? Eu dei mole? Escolhi o padrãozão? Será que o redinho deu mole? Uh! Irado, mano. Esses pulos são muito irados, cara. Essa corrida aqui, ó. Ih, o cara já chegou em segundo. Vai, 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 red. Vai, red. Vai, red. Vai, red. Vai, red. Chegou em terceiro. Redinho em quarto. Que que é o Wilson? Pensando que ia chegar entre os primeiros. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado dessa corrida irada do Ruiner 2000. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Se você já é inscrito, ative o sininho pra receber as notificações de vídeos do redinho. Muito obrigado por todo o apoio de sempre. Um abração e até o próximo vídeo. Fui. Um abração e até o próximo vídeo.